O que eu mais admiro no Fábio é a sua força de vontade, a sua persistência, o seu lado, extremamente divertido. A Sónia é uma rapariga responsável, atinada, educada. Uma rapariga cheia de objetivos. Gosto muito dela, da maneira de ser, o carinho que me dá, o olhar. Então, se você quiser, deixa a ver. A Sónia é uma rapariga responsável. Se inscreve no canal, no canal e ative o sininho. Tive o sininho e ative o sininho. E a RISONIA é uma rapariga responsável. E a RISONIA é um desigualdade. Se inscreva no canal. O canal e ative o sininho. O canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL É o início do próximo passo, é uma nova etapa, é um passo para construir uma família, uma vida a dois. A Sónia é uma rapariga responsável, atinada, educada. É uma rapariga cheia de objetivos, gosto muito dela, da maneira de ser, o carinho que me dá, o olhar. É uma pessoa simples, sabe o que queira, luta pelos seus objetivos, é uma pessoa carinhosa. É uma rapariga cheia de qualidades, gosto mesmo muito dela, sinto-me bem ao lado dela e pretendo fazer o meu caminho ao lado dela. Quero ser feliz com ela, construir uma família. Casar com o Fábio vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, vai ser o resultado de 5 anos de união, de companheirismo, de momentos divertidos que eu quero que prossigam para o resto da minha vida. E saber que tudo o que fomos construindo ao longo dos nossos 5 anos de namoro, saber olhar que existiu momentos bons e maus, soubemos ultrapassar isso. Espero que daqui para a frente o casamento seja não por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, nem por um ano. E seja assim até o resto das nossas vidas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.